Grandes veículos de imprensa, entre eles o Globo, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, venderam matérias para poder elogiar a ditadura de Pinochet no Chile, o golpe contra Salvador Allende, e vieram vendendo, e vieram vendendo por dinheiro. Primeiro, imprensa no Brasil apoiou o golpe no Chile e quis vender conteúdo desligo. Olha, esse cara que está aí com essa capa é o ditador Augusto Pinochet, que pode estar, eu quero que Deus o tenha e jamais o traga, até porque eu não acredito muito no diabo, porque se existisse, estaria sentado no colo dele, assassino, apoiado por Emílio Garrastazu Médici, que foi presidente do Brasil, apoiado por Ernesto Geisel, apoiado pelos generais ditadores do Brasil. O Brasil ajudou a dar o golpe no Chile. Agora, a imprensa do Brasil apoiou o golpe no Chile, não apoiou, não. Vendeu matérias. O Globo recebeu alguns milhões, corrigidos para valores de hoje, alguns milhões de reais para publicar matérias montadas nas redações da ditadura de Pinochet. Para você se livrar disso, você tem que buscar informação limpa, água pura para beber. Aqui no ICL, com todas as dificuldades que nós temos, o Eduardo Moreira mostrou isso hoje, a gente tem a liberdade de falar a verdade, nós vivemos dos nossos assinantes, nós não temos anunciantes, nós não temos patrocinadores, nós não recebemos dinheiro de governo, viu? Nada, zero. Nós temos, por isso, um tipo de jornalismo completamente livre e que vai crescer. vai crescer, vamos ter cada vez mais assinantes, porque é assim que a gente faz jornalismo. Olha lá, modelo ICL, zero de empresas do governo, zero de investimento publicitário, que são os que sustentam a imprensa no Brasil. Nós vivemos da comunidade ICL. Então, você que nos assiste, vá lá, ICL, Instituto Conhecimento Liberta, icl.com.br, faça a sua assinatura, participe, é o preço de um Big Mac por mês. Além disso, você ganha 215 cursos, curso de tudo, de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, chinês, japonês, curso de espiritualidade, curso de yoga, curso de história do Brasil, curso de história do mundo, curso de história da imprensa. Aliás, tem lá, no um dos cursos, tem uma aula minha, fui professor da Universidade Federal de Minas Gerais, então, tem uma aula minha com Cristina Serra, falando disso que é a grande imprensa onde nós trabalhamos durante muito tempo e o que é um canal onde se fala com a completa liberdade e com a responsabilidade decorrente disso. Então, põe lá, icl.com.br, assine, participe, Comunidade ICL, vamos crescer cada vez mais para mandar informações seguras, porque você não pode confiar completamente na informação que circula pelos grandes meios de comunicação. Vale ver, hoje o Eduardo Moreira citou de manhã, matéria de Jamil Chad, que ficou meio escondida lá no UOL, onde ele mostra como espaços de grandes jornais, inclusive do golpe do Chile, foram comprados, no caso do Chile, ele conta lá exatamente como é que o Globo comprou, vendeu esse espaço para normalizar a ditadura sangrenta de Pinochet junto à classe média brasileira e por aí vai. Quer informação livre? Venha para o ICL, venha ser assinante do ICL. Aqui, ninguém mete a mão.